Atenção! Está no ar! Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, eu sou Karina, militante das Brigadas Populares da Bahia. Olá, eu sou o Tiago, militante das Brigadas Populares do Pará. Estamos começando mais um Vozes Populares, um podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Não é de hoje que temos informações que nos fazem perceber que o desgoverno posto na atualidade brasileira, liderado por Jair Bolsonaro, tem um exército como aliado para construir a sua visão de mundo e de Brasil. Esta é formada por um forte grau de autoritarismo, contribuindo com o fortalecimento do patriarcado misógeno e autoritário, fazendo com que seus ideais sejam ainda mais intensificados e disseminados na realidade dos brasileiros, juntamente com o Partido Fardado, uma cúpula de militares, principalmente generais, que querem ditar os rumos do país. É, Karina, é importante a gente pensar sobre essas atitudes do Partido Fardado, junto com o presidente Jair Bolsonaro, para que a gente possa reanalisar essa política antipovo, como ela tem atuado sobre o Brasil. Principalmente, como é que a gente pode reverter essa situação, né? E para a gente ter um melhor entendimento sobre a situação brasileira e pensar em caminhos que nos levem em uma mudança efetiva a esses ataques em nossa frágil democracia, conversaremos com o Gabriel, que vai nos falar sobre essas recentes ameaças de golpe feitas por Bolsonaro e por militares. Olá, Gabriel, se apresente. Olá, sou o Gabriel, sou militante das Brigadas Populares aqui em Santa Catarina. Trabalho na área da segurança, estudo a questão da ciência militar, da segurança pública, da violência e dos próprios militares. E acho que para começar com essa questão das ameaças, dos ataques à República, à democracia, que a gente vê de maneira bem comum, né, por parte das Forças Armadas, eu acho que a gente tem que entender um pouco de qual é o local que as Forças Armadas colocam, né? Pelo menos que os generais, que o Partido Fardado coloca as Forças Armadas hoje, que é uma posição de tutela, de moderação dos outros poderes, né? É uma posição que não vem da Constituição, não vem da cabeça desses generais e do seu projeto político de subserviência dos Estados Unidos, um projeto antipovo e um projeto que acha que os militares têm que ditar os rumos da nação ou pelo menos dar alguns supostos limites, né? O que pode e o que não pode ser feito. E mais, enfim, completamente contrário às nações e à função das próprias Forças Armadas, que é obedecer aos poderes constituídos, né? E não, de alguma maneira, determinar o que eles podem e não podem fazer. E aí, nesses ataques que o Partido Fardado, né, que as Forças Armadas fazem contra a democracia, contra a República, né? A gente vê diversos, né, de tweet contra o presidente do STF e ameaça como vai fechar isso, vai fechar aquilo, a exatuação da ditadura, até ações mais diretas, né, das intervenções e ocupações e GLOs como foram feitas, né, que são sempre feitas de uma maneira bastante violenta, seguindo uma lógica genocida, né, e extermínio dos agimentos negros, né, quando são empregados em operações de, da segurança pública. E, no geral, né, o que a gente vê é uma, um espaço cada vez maior que os militares estão tentando ocupar dentro da política, se posicionando de várias maneiras distintas, né. Você tem, por exemplo, ali em 2018, né, nas eleições, todas as maiores candidaturas, as candidaturas mais viáveis, indo fazer alguma conversa com o Vilas Boas, né, comandante do Exército naquela época. Claro que a candidatura do Bolsonaro estava muito mais próxima, né, muito mais ligada às Forças Armadas, mas as outras candidaturas também foram meio que pedir a benção, assim, meio que conversar, tentar conciliar, tentar ver o que podia e o que não podia, que é extremamente problemático, né, o comandante do Exército não deveria ser uma posição que tem qualquer tipo de influência sobre as eleições, e é o tipo de influência que vem crescendo das Forças Armadas sobre a vida, sobre o cotidiano brasileiro no geral. E a gente vê vários tipos de posicionamentos diferentes, né, do Exército e das Forças Armadas, no geral, hoje, pode se posicionar em várias posições diferentes, faz várias ameaças diferentes, mas não necessariamente apostando todas as fichas numa coisa só, né. A gente vê, por exemplo, apesar de ser o grande fiador do governo Bolsonaro, a grande base do governo Bolsonaro, a base de sustentação do governo Bolsonaro, não a base social, as Forças Armadas, né, hoje, ocupam um maior número de cargos no governo, no governo, né, ocupam cargos muito importantes, ministérios, estatais, o governo hoje é basicamente um governo militar, mais militarizado do que os governos da ditadura, inclusive, além de ocupar essas posições centrais, de posições centrais também nas áreas de repressão, de inteligência, de SI, etc. Você tem... Os militares vão apostando todas as fichas no Bolsonaro, né, e a gente vê isso, por exemplo, agora no 7 de setembro, né, que o Bolsonaro fez uma grande aposta, né, uma grande mobilização, de grande... de ficar meses organizando o 7 de setembro como um momento de captura, um momento de catarse, um momento de derrubar a STF, isso e aquilo, e no final o que você teve foi uma... são mobilizações bem pequenas para o tamanho da organização, do dinheiro, dos recursos investidos, um Bolsonaro que ficou muito fragilizado e, nesse momento, os militares não deram apoio, não deram nenhum tipo de apoio. Eu não digo apoio, diversamente, de botar um tanque na rua, de colocar as tropas para fora, mas mesmo no sentido de... de soltar nota, de fazer um tweet ameaçando isso e aquilo, conversar com o colunista da Globo para sair, nada disso aconteceu, né, os militares se mantiveram calados, deixaram o Bolsonaro sozinho, o Bolsonaro ser fritado sozinho, porque eles não apostam todas as fichas no Bolsonaro, eles apostam fichas no próprio Mourão, como... seja pelo impeachment, seja ser um candidato, ou seja, ter outro candidato general nas eleições de 2022, apostam também, né, nas candidaturas da terceira via, das candidaturas da direita, estão conversando, obviamente, com elas, né, vendo o que podem ter, ser de acordo, estão, não necessariamente conversando, no sentido de conciliar e dialogar com o Lula, por exemplo, mas de condicionar, minimamente, a candidatura, né, de ver até onde vai, que não vai, que vai estar no programa, não vai estar no programa do Lula, por exemplo, a reforma completa das Forças Armadas, né, muito provavelmente, isso não vai aparecer, então, são de diversas maneiras que os militares se posicionam, para se colocar nas melhores posições, para não apostar tudo numa só possibilidade e acabar perdendo, e eles trabalham muito com uma ameaça, né, com o falar que pode um dia acontecer, que pode vir a intervenção, e a força, né, a força da violência não é só de executar a violência, de ir lá e dar o golpe, de botar os tanques na rua, de prender as pessoas, reprimir, a simples ameaça, essa possibilidade, causa, né, problemas, causa que faz com que os outros recuem, que os outros pensem, que se reposicionem, para evitar, para não, que isso não aconteça, né, isso, claro, faz sentido, porque mesmo que a gente, né, o pessoal faz piada, os blindados da marinha, que estavam lá, o tanque velho, não sei o que, a gente ainda tem forças armadas que são completamente voltadas para a repressão interna, e nesse tipo de missão, elas, infelizmente, né, são completamente capazes hoje, né, não tem, não tem possibilidade de disputa entre a esquerda, forças democráticas, frente amplo, o que for, numa disputa direta da violência, da força, né, porque, enfim, são, né, é uma das maiores forças armadas do mundo, querendo ou não, nos equipamentos, alguns defasados, muitos deles defasados, que não são capazes de participar de um conflito contra um adversário de tamanho semelhante, externo, no caso, mas são muito mais do que capazes de serem usados para repressão, para tomar controle, para impor uma, sua própria ordem dentro do país, então, acho que eles trabalham muito com essa ameaça com o fato de que as pessoas sabem que eles têm essa possibilidade, que eles têm um projeto que não depende de democracia, não depende de povo, não depende de soberania, não defende nada disso, os valores deles são outros, são de subserviência, são um monte de povo, são um projeto que colocam os militares no topo, e são possibilidades reais, não estão distantes, não é uma coisa que ficou na década de 60, não é uma coisa que acabou na Guerra Fria, são possibilidades reais ainda hoje no Brasil e, na verdade, em qualquer país do sul do mundo. Acredito que, para a gente ter uma melhor compreensão sobre o tema, é importante que a gente pense sobre a politização dos militares, já que eles são bem mais disciplinados sobre a questão da conjuntura, e mesmo antes do desenvolvimento que está posto aí, além desse próprio desgoverno, ter o maior número de militares em diversos cargos na história do governo federal. Verdade, Karim. Então, pensando nisso, Gabriel, como é que a gente entende o que é o Partido Fardado e como ele faz parte da estrutura desse governo genocida do Jair Bolsonaro? A história do Brasil é decididamente marcada pela participação das Forças Armadas nos processos decisórios. não necessariamente como a força que determinou, a força que fez cumprir a sua vontade, necessariamente, mas é uma das forças fundamentais da conjuntura em quase todos os momentos do Império para cá. A gente vê, por exemplo, o golpe que dá origem à República, um golpe militar, todos os processos de perseguição, de ataque, de repressão, para consolidar a República, considerar, consolidar a federação para reprimir revoltas, também são executados diretamente pelos militares. Logo em seguida, você vai ter a participação dos militares, pelo menos, de acompanhamento da vida política durante todo o período seguinte. Durante o período Getúlio Vargas, tem os militares sendo fundamentais primeiro para chegar Getúlio no poder, depois para a saída, depois para chegar de novo, depois para o suicídio de Getúlio, os militares estão de alguma maneira envolvidos nesse processo todo. Não necessariamente sendo os mais determinantes em todos eles, mas são uma parcela importante, tanto da manutenção quanto da saída de Getúlio nesse momento. E entre Getúlio e o golpe, a participação dos militares também é muito grande, inclusive concorrendo para as eleições, com a participação direta na política, com, enfim, todos os processos, não precisa entrar em detalhes aqui, e aí, claro, 64 e o golpe militar é o ápice dessa participação militar, porque são os militares tomando o governo de maneira direta. Você tem todo o período da ditadura militar e após a ditadura militar você não tem o fim dessa influência completa, até porque, com o fim da ditadura, da maneira que ele foi, da maneira que foi a constituinte e tudo mais, você não teve uma reforma completa, uma revolução, uma mudança estruturada das Forças Armadas. As Forças Armadas permaneceram muito como eram. Você tem as mesmas pessoas, as mesmas estruturas, doutrinas, disciplinas, a própria ideologia das Forças Armadas foi pouco modificada. Que ideologia é essa? É uma ideologia, falando do período mais recente, não necessariamente do período inteiro, é uma ideologia muito mais moldada por atores imperialistas, você tem a relação dos militares com a repressão francesa na Argélia, que vem ao Brasil, tem um intercâmbio muito grande e aí, claro, tem a maior participação dos Estados Unidos, que são grandificadores da ditadura militar brasileira. e você tem esses atores imperialistas fazendo a base doutrinária, ideológica das Forças Armadas, que é qual? É uma base de que o local do Brasil no mundo é de servir aos Estados Unidos, servir ao Império, que o Brasil pode ser melhor do que ele é naquele momento, mas melhor no papel de servir ao Império. Não é um papel autônomo, de um desenvolvimento completo, de uma soberania nacional real, de uma vida boa e digna para o povo. É um papel de que o Brasil vai ser, vai cumprir uma função que for determinada pelos Estados Unidos. E essa é a visão dos militares, não em toda a ditadura, mas mais próximo do final, e é a que vem daqui para frente, na redemocratização para a nova república inteira. E aí você tem o que? Você tem militares que estão extremamente alinhados com as agendas neoliberais, de destruição do Estado, de destruição dos direitos, de entrega dos recursos naturais, de entrega da soberania. Militares que, apesar de reivindicarem imageticamente o nacionalismo, são altamente antinacionais, que são um projeto que é completamente contra a nação, completamente contra o Brasil, enquanto o país, e aí é por óbvio contra seu povo, contra a sua classe trabalhadora. E esse é um pouco do projeto ideológico dos militares. E isso eu digo que não é do período inteiro, porque antes de 64, tem várias coisas militares, várias coisas seriam anacrônicas tentar trazer para cá. Você tem também uma participação muito mais significativa de forças populares ou de forças de esquerda por dentro dos militares. Você vai ter grandes militares de esquerda como, por exemplo, Prestes, toda a coluna Prestes. No tenentismo, que é um movimento importante para entender as forças armadas, você tem uma parcela muito razoável que é de esquerda. Você tem movimentos dentro das forças armadas como a Revolta da Chibata, que é um movimento de movimento imunamente popular da classe trabalhadora dentro da marinha. com a trabalhadora negra, uma composição social bastante racializada entre prazos oficiais da marinha. Você tem vários períodos, várias outras coisas que vão se modificar brutalmente. Em 1964, quando você tem um expurro completo dos militares de esquerda, militares mais próximos do PCB ou militares que não estão necessariamente no PCB ou próximos ao PCB, mas que têm uma visão mais nacionalista, uma visão mais popular, mais de esquerda. E a gente tem também uma divisão dentro das próprias forças armadas que, por toda a conformação histórica de como são as forças, desde a marinha e do exército ficarem em lados razoavelmente opostos na proclamação da república até várias outras coisas depois, só para as confirmações de quem entra em cada força, você tem diferenças significativas em quem aparece mais. Entre o exército marinha e aeronáutico, o exército tem um destaque muito maior. Em outros países você vai ter situações diferentes, mas no Brasil você tem sempre os generais do exército como os militares mais destacados nessa disputa do poder. Isso não quer dizer, claro, que na aeronáutica ou a marinha sejam forças democráticas ou populares ou com outro projeto para o país que estamos alinhados, mas são forças diferentes que quando a gente está falando de parte fardada a gente está geralmente falando de oficiais generais do exército. Não quer dizer que só deles, obviamente, mas principalmente quando a gente vê as manchetes, quando a gente vê quem está mandando tweet de ameaça, geralmente vai ser alguém do exército, mas não só, obviamente. Porque a gente pode até pegar alguns outros exemplos de, por exemplo, a marinha está envolvida com desenvolvimento de energia, de tecnologia nuclear, com a questão de sumergia nuclear, que foi uma das coisas que foi atacada pela Lava Jato. Enquanto o exército não tem nenhum tipo de projeto que vá, de alguma maneira, ser contrário aos interesses dos Estados Unidos. Nenhum dos projetos seja de trocar blindados, trocar rifles, trocar... Nada disso é para os Estados Unidos considerado um problema. Agora, desenvolvendo energia nuclear, de tecnologia nuclear, por outro lado, mesmo que não bélica, é considerado um problema para os Estados Unidos, que não querem perder esse controle. e você teve almirante preso, teve várias questões acontecendo no... a partir da... da Lava Jato contra... no setor da energia nuclear. Isso não quer dizer, claro, que por isso a marinha tem um projeto autônomo de avançar para o Brasil, mas quer dizer que existem diferenças entre as forças. Acho que é importante fazer esse apontamento. E aí, para chegar no que a gente tem hoje, como que os militares se portaram e se portam na Nova República? A gente tem, primeiro, eles num período de menor participação pública, pelo menos, de se afastar um pouco dos holofotes, com as participações mais esporádicas, episódicas em algumas coisas, como, por exemplo, a questão da Comissão Nacional da Verdade fez com que vários militares, eram generais saíssem para fazer críticas, fazer, gerar um momento de tensão e tal, nada próximo de instar um golpe ou coisa assim, mas apareceram, falaram coisas, porque boa parte de você tem interesse próprio de autodefesa, porque boa parte das militares de tantas potências ou participaram relativamente do regime militar ou se formaram como pessoas que formaram o regime militar e seguem as mesmas, mesmo que não tenham sangue direto na mão, seguem a mesma completa ideologia e querem proteger seus colégios de farda, torturadores, assassinos e demais criminosos. depois de um certo período, a gente vai ter três momentos que são muito importantes para a reaparição maior dos militares dentro do poder hoje. A primeira é 2013, não porque militares estavam participando ativamente em 2013 ou qualquer coisa assim, embora, obviamente, estivessem monitorando, mas mais porque é um momento de um abalo na estrutura política da nova república em que se abrem vácuos de poder e que os militares começam a perceber que existe uma possibilidade de uma participação mais ativa, mais efetiva para o ponto de vista deles e começam a ganhar algum espaço maior, começam a cavar colunas, notas, tweets, um numerozinho de seguidores, claro que ainda não na proporção que é hoje, mas já começa a existir. Cetando também, claro, chamadas de intervenção, de coisas, mas é uma coisa muito mais naquele momento de margem do que são hoje. O segundo momento que isso aparece com muita força publicamente é durante e após o golpe do presidente Dilma Rousseff que você tem o governo Temer sendo sustentado pelos militares. Você tem militares ocupando diversas posições, inclusive o Ministério da Defesa volta a ser ocupado por militares, era ocupado por civis, volta a ser ocupado por um militar. Você tem militares em diversas posições, GSI, inteligência, além da própria defesa, você tem os militares dando algum respaldo e apoio que foram fundamentais de uma maneira ou de outra para o que Temer terminasse o seu mandado golpista. Isso é das participações públicas, porque você tem as participações anteriores que também se confundem um pouco aí, como, por exemplo, na questão da segurança pública, que os próprios governos do PT utilizaram bastante as forças armadas em Gereola, intervenção, intervenção na Maré, com resultados desastrosos do ponto de vista humanitário, intervenções que, obviamente, seguiram o mesmo padrão que a PM segue, de extermínio, da junta de negra, de racismo, de machismo, de agentefobia. Seguiram esses mesmos padrões, nem querem seguir outros padrões, são padrões de guerra, quando estão colocando as forças armadas na segurança pública. Em paralelo com isso, também estão tendo uma atuação muito grande no Haiti. Uma missão de paz comandada pelo Brasil, em que existe um intercâmbio muito grande entre brasileiros e forças dos Estados Unidos. Você tem também aí, enfim, pesquisa e avanços e estudos doutrinários e treino do Exército brasileiro sobre contenção de distúrbios, sobre pacificação de áreas, sobre intervenção sobre população civil. São várias coisas que são aprendidas pelo Exército, são praticadas pelo Exército durante o Haiti. Então, você tem esses dois processos que estão acontecendo de uma maneira um pouco mais afastada dos holofotes, antes de 2013 e do golpe de 2016. E aí, em 2016, essas mesmas pessoas que são centrais tanto no Haiti quanto nas intervenções militares no Brasil, que são muitas vezes as mesmas pessoas, você tem elas participando diretamente da vida política. Não que antes não participasse, mas agora elas estão publicamente aparecendo, dando entrevistas, assumindo cargos. E aí, o outro grande momento fundamental é, obviamente, 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro que leva a espada dos ministérios o maior número na história de militares nos cargos, nos cargos do executivo, cargos de estatais, cargos nos ministérios, os próprios ministros, muitos ministros militares. Você tem uma comparação que é basicamente um governo, um gabinete militar. e até por isso não é possível nesse sentido fazer uma dissociação entre completa, entre o Bolsonaro e os militares, porque o próprio governo do Bolsonaro é um governo militar. Esse governo incompetente, esse governo genocida, esse governo que avança nas queimadas, que avança na retirada de direitos, que avança na morte, na destruição do país, é um governo também militar e todos esses efeitos são também efeitos do projeto militar. E não é porque é um projeto só do Bolsonaro, é um projeto que os militares concordam, embora talvez não concordam com a maneira de colocar, talvez tenha discordantes personalistas em relação até a um capitão quanto presidente, quanto comandantes ou de generais, capitão que passou por um processo de expulsão, que sempre teve problemas com a própria hierarquia, mas é inegável que os militares são fundamentais para o governo, não estão fazendo discordantes, não é possível, eles não podem lavar as mãos, não estão dentro do governo e que também não foram fundamentais para colocar ele lá no governo, seja ajudando a ter influência, seja colocando Mourão ali, seja abrindo quartéis para o Bolsonaro fazer campanha, o partido fardado viu no Bolsonaro uma oportunidade de fazer essa aproximação maior, basicamente tomada de poder e aproveitou essa chance. O que existe discordância hoje é mais porque o Bolsonaro é por muitas razões fraco, tem uma grande incompetência no sentido de conseguir se manter, apesar da instabilidade permanente ser também uma estratégia, às vezes ela é demais e complica as coisas para quem quer aplicar uma agenda tão retrógrada, tão avançada no conservadorismo com retrógrada e com destruição do país é uma agenda grande para ser aplicada e a própria dificuldade com periculosidade do Bolsonaro acaba às vezes dificultando isso e isso gera problemas com os militares que sabem que vão ficar muito associados com o governo Bolsonaro quer minimamente fazer uma associação mas também fazem processo de defesa do Bolsonaro de concordância com o Bolsonaro enfim tem uma situação meio tensa mas não quer dizer que eles estão separados fazem parte do governo não é possível negar isso Excelente camarada bom estamos chegando ao final de mais um bate-papo do Vozes Populares mas antes disso eu quero ouvir novamente o Gabriel para ver como as brigadas populares têm reagido a essa política antipovo ou antinação do partido fardado e de Jair Bolsonaro Bom as brigadas populares que completam 10 anos esse ano tem uma atuação militante popular de massas uma atuação que se dá referencialmente diretamente nos territórios com o povo no luto no cotidiano no dia a dia da população seja em ocupação na favela na periferia num sindicato no movimento estudantil movimento feminista antirracista antiprisional aonde for a ideia é estar fazendo uma atuação que passe pelas necessidades reais da população do povo da classe trabalhadora trabalhando com necessidades seja na saúde na educação com cursinho com moradia com cursinho de régua com atividades culturais enfim com necessidades reais na população para reconectar com com formação com avanço na luta com com avanço nas lutas para construção do socialismo construção de uma nação soberana uma nação em que o povo seja livre que seja feliz tenha dignidade que não seja reprimido pela polícia pelas forças armadas pelas milícias e outras outras forças que existem aí que não tenha que conviver diariamente com machismo com racismo com agresifobia com capacitismo com todas as formas de opressão como a gente tem que ver hoje no Brasil e é uma atuação que parte nessa atuação que parte das necessidades do povo com o povo e para o povo fazendo esse trabalho nos territórios quando a gente trabalha nas comunas nos espaços territoriais dentro dos territórios nas entidades enfim aonde for essa atuação e também claro nesse momento de construindo a frente fora Bolsonaro participando dos atos tentando auxiliar na maneira que a gente pode seja comunicação na agitação na segurança dos atos que é muito importante ter uma atenção especial e auxiliar nesse processo uma mobilização real para que a gente consiga tirar Bolsonaro mas não só tirar Bolsonaro tirar Bolsonaro e sua agenda de poder porque não adianta tirar Bolsonaro e vir Morão ou tirar Bolsonaro e vir alguém da direita que vai tocar exatamente a mesma agenda a gente precisa não só tirar Bolsonaro e modificar completamente o país a gente precisa acabar com com essa agenda neoliberal que traz morte e destruição para o povo brasileiro e que no final que é a destruição do Brasil enquanto Brasil que é uma coisa que está muito conectada com a missão das forças armadas do que é o Partido Fardado hoje queria aproveitar também fazer alguns agradecimentos primeiro claro para os camaradas aqui do Voz Populares pelo convite agradecido pela oportunidade de falar sempre que que puder que tiver algum tema que quiserem me chamar estou à disposição até porque sou um meio tanto centralizado queria agradecer também porque tudo que eu falo sobre o Partido Fardado não vem do vácuo vem de conhecimento e de estudo e de outras pessoas acho que é importante dar os créditos merecidos fazer as indicações inclusive para quem tem interesse sobre o assunto primeira indicação é em relação ao Pedro Marim da revista Ópera jornalista que acompanha e sabe muito sobre o assunto o livro dele e do André Ortega o Carta no Coturno é fundamental para entender um pouco do que são os militares o que é o Partido Fardado e da conjuntura no geral hoje não só em relação aos militares acho que é uma indicação muito boa muito importante e não só no Carta no Coturno mas nos conteúdos da revista Ópera no geral e do próprio Pedro e a segunda indicação é do do Orlando Calheiros também que é também estuda e escreve e publica bastante sobre sobre a questão dos militares acho que são duas indicações de pessoas que tem muito acrescentado o debate muito mais que eu com certeza deve muito a eles nesse sentido acho legal pessoas que se interessaram buscarem os perfis e buscarem acompanhar o trabalho desses militantes e claro também de diversos outros militantes que atuam estudando na área que é uma área muito importante embora um pouco bastante relegada pela esquerda mas mesmo assim fundamental para o nosso entendimento do que é o Brasil do que é a política nacional do que são as forças armadas obrigada camaradas matra livre venceremos por vozes populares que agradece Gabriel muito obrigado agradeço a você que nos ouviu até aqui compartilhe nosso podcast e até a próxima nos siga nas redes sociais instagram facebook e twitter e vem para as brigadas matra livre venceremos e vem para as brigadas se inscrevam e vem para as brigadas